Era a primeira vez que um estrelado de carro estava certo nos Estados Unidos desde a votação de Schistler em 1925. A primeira vez que um estrelado de carro estava tão certo nos Estados Unidos desde a votação de Schistler em 1925. Ela mostra que todos os demais tinham conseguido ele que era o equivalente ao iPhone dos carros. Vamos comparar até o carro Tesla com o iPhone dos carros. Em sinônimo de comparação. Desde então foram vendidas, desde a fundação até agora, vendidas 212.189 unidades dos Tesla Moto S no mundo. Até 30 de fevereiro e 26 de fevereiro, as fitas são buscadas e recladas nos Estados Unidos, 55% dos computadores vivem lá. Logo depois foi em Noruega, China, Holanda e Canadá. Inventemente, ainda não existe a Tesla afeta direta, diretamente no Brasil. 55% dos Estados Unidos, seguido por Noruega, China, Holanda e Canadá. Inventemente, ainda não existe Tesla Motors no Brasil. O mais interessante é que o setã de luxo mais bem avaliado nos Estados Unidos não está com os seus contatos para adentrar na própria excelência. Muito pelo contrário, nove versões do setã são lançadas com frequência. Hoje em dia, por exemplo, não se fez mais um modelo lançado em 2012, mas sim versões melhoradas do mesmo. No sétimo modelo, dos sétimo modelos que o Tesla S tem revidado hoje, três são feitos de atualmente. Fundação Tesla S tem revidado hoje, três são feitos de atualmente, três são feitos de atualmente, três são feitos de atualmente, três são feitos de atualmente. Enventa, quatro são feitos de atualmente. Em plaster de alguns Estados Unidos, três são feitos de atualmente, três são feitos de atualmente. Um mês de 173 em 1913, 70 milhões de tollas capturadas. Cê não, 100 milha motos, fundadas em 1908. Isso foi ao 2015. Em Helene Tiago, 1598 por milha de tollas defendidos. O modelo top deles tem as 5 características, o modelo top linha tem as 5 características. 603 km de autonomia vai de 100 a 100 em 2.5 segundos, velocidade máxima de 250 km por hora deitar em fibra de carbono, pangos removíveis, piloto automático, totalmente capaz de dirigir e estacionar sozinho, etc. Mas claro que esse tem o preço, o preço vem salgado de 145 mil dólares, para conseguir esse carrão de luxo totalmente automatizado, com 603 km de autonomia, 603 km de autonomia vai de 100 a 100 km em 2.5 segundos, velocidade máxima de 250 km por hora. Detalhes em fibra de carbono, pangos removíveis, piloto automático, totalmente capaz de dirigir e estacionar. Com o preço vem salgado de 145 mil dólares, se você quiser adquirir um, tem que desrebolsar de 155 mil dólares. Incluindo todos os opcionais, incluindo todos os opcionais, como teto panorâmico, rodas e detalhes de carbono, penduras especiais, etc. O bom é que nos Estados Unidos da América, há incentivos para que desejam pilotar um carro elétrico. O governo federal americano, por exemplo, paga 7.500 dólares, enquanto que alguns estados apoiam em valores que vão de 500 a 5 mil dólares. Mas se for usando de toda grana, pode ficar com o modelo mais em conta, que sai por 706 mil e 500 dólares. Um preço justo para quase 90 gramas de autonomia, velocidade máxima de 250 gramas por hora e vai ser assim em 5.4 segundos. Aí é mais barato, não é barato, não é barato, 605 mil e 500 dólares. Quem não tem direito suficiente para ter depostado de 155 mil e 500 dólares para ter autonomia de graça. 250 gramas, vai ser assim em 2.5 segundos. Detalhes de fibra de carbono, banco removível, piloto automático, tudo isso por apenas 150 mil dólares, além dos detalhes. Quem não tem direito, quem não tem direito grande todo para ter depostado, tem um modelo mais barato por 75 mil e 500 dólares. A minha velocidade máxima de 250 gramas por hora, porém, vai ser assim em 5 segundos e 40 mil e 500. A aceleração insana de um modelo mais potente entre os pós-refixa com o Stanofision. Mais das pesquisas não vai dar por aí, é claro. Agora que as erras só possuíam um dispositivo e um sedã de luxo, vai haver de colocar um nome errado, um super elétrica, que fosse melhor que todos os modelos tradicionais ou vidas combustíveis fósseis. A Tesla não queriam parar por aí, e um sabão de átomos, um caos fósseis, um modelo S, um sedã de luxo e não parava aí, colocar um super elétrica. Tesla, um Tesla modelo, um Tesla modelo X. Acabamos a modelo X. Só tem no mercado modelo S, um sedã de luxo, acabamos a modelo X. A Tesla modelo X. Tesla modelo X. Tesla modelo X. Anunciado em 2012, quando o modelo X começava a virar o show para a montatura, o modelo X se trata como um subterúgio. sistema único, sistema unitário vehicular, com sete lugares incríveis e elegantes portas no estafalcão, que caramba que você conseguirá entrar no estafalcão, mesmo na vaga apertada. sete lugares incríveis e incríveis portas no estafalcão, em dois sete lugares. sete lugares. se um motorista tiver dúvidas, se isso é possível, os sensores do carro verificam e informam se podem ser apertas ou não. com os testes compartilham da mesma tecnologia independente do modelo que você esteja pensando em adquirir. sete lugares. sete lugares. sete lugares. sete lugares. sete lugares. Enquanto que a versão Nissan sai por apenas 87.600 dólares. sete lugares. sete lugares. sete lugares. sete lugares. sete lugares. o super sistema único vehicular também ganhou alguns prêmios de carros do ano, assim que foi lançado. em setembro de 2015. de lá para cá, mais de 73 mil unitários foram entregues ao redor do mundo. como o modelo X não conheceu aquele vidro complicado de vacas magras na Tesla, tanto o design como produção conseguiu correr quase sem atrasos. o carro que deveria começar a ser entregue no ano de 2014 sobre apenas 20 meses de atraso. um recorpe ao mandador. 20 meses para ser entregue no motor X, só 20 meses de atraso. enquanto o primeiro carro elétrico da Tesla, primeiro carro elétrico da Tesla, primeiro carro elétrico da Tesla, o primeiro carro elétrico durou 6 anos para ser entregue. esse motor X durou apenas 20 meses para ser entregue. ser entregue para o fim de meia para ser entregue das montadoras para distribuidoras sim aqui tem turinha as primeiras unidades começaram a ser entregue em setembro 15 tudo pronto para o próximo modelo o teste é o modelo 3 o teste é o modelo 3 o próximo modelo 3 esse é o 4 modelo esse é o 4 modelo de carro da Tesla o 4 modelo mas ele se chama modelo 3 mesmo isso porque deveria ser modelo E já que o plano inicial dela era formar a palavra XS EX com seus carros isso isso não foi possível porque a Ford a Ford macuadíssima com os tapetes de inglês dianteira entre os montadores nacionais mais amados pelo americano ficou sabendo e correu para registrar o número que é uma versão TIA e o voce elétrica sem problemas o teste da modelo E foi removido para o teste da modelo 3 e os nomes dos carros vão formar a palavra S3X mesmo sendo o primeiro modelo que o primeiro modelo que traz a Tesla é o carros elétricos e o primeiro modelo que traz a Tesla é o carros elétricos o segundo modelo S o segundo modelo E o segundo modelo S seria o E mas a Ford Strip 1 Aí passou para, aí mudou o nome, ela mudou o nome para 3, modelo 3. E o modelo X é o terceiro, é o terceiro carro deles. Aliás, é 4 modelos, modelo X é 4 modelos. Revelator 266, revelator 266. O novo modelo X teve rapidamente mais de 325 mil reservas. Ou seja, um pessoal que não se preocupou em deixar alguns milhares de dólares no lado da reserva. Saber que só iria receber algum tempo depois. Nesse caso, a partir do ano, no auge das reservas, cerca de 2 mil dólares. Era um vídeo por dia, em agosto de 2017. Em agosto de 2017, só iria prestar algum total de mais de 500 milhões de dólares em volta de excesso de vendas. Logo quando foi lançado o modelo X, teve 325 mil reservas. Em um ano, em 1 ano, em 1 ano, 325 mil reservas do motor X da Tesla. Tesla Motors. Os primeiros começaram a ser entregue em 28 de julho de 2017, as primeiras ervas do carro Tesla, o motor X da Tesla, começaram a ser entregue dia 28 de julho de 2017 e pela primeira vez sem atraso. Quase um ano depois do início do julho de 2018, a Tesla anunciou que já é chegado um novo recorte. Em julho de 2018, um novo recorte da Tesla. 5 mil modelos S produzidos em uma semana, 5 mil modelos S produzidos em apenas uma semana, totalizando 7 mil veículos, contando com os outros dois modelos. Até o fim de julho, mais de 28 mil e 500 carros tinham sido entregue aos compradores. Aos poucos, Elon vai realizando o sonho de produzir um carro elétrico para as massas, para as grandes massas, grande maioria, o sonho de Elon. Aos poucos, o sonho de produzir um carro elétrico para as grandes massas. O modelo 3 é, por exemplo, o modelo 3, por enquanto, mais próximo disso. Dos 5 modelos que serão montados, apenas um monitor na linha de produção até agora. Traz-lhe um modelo mais simples, 30 daqueles com uma bateria de 500 quilômetros de autonomia e custa de 30 mil e 500 dólares. O próximo a ser montado, a comércio de julho de 2018. O próximo modelo é, ou sim, o próprio modelo a ser montado, comércio de produção em julho de 2018. Serão um modelo intermediário para a varia de 500 quilômetros. O modelo 3, mais barato, terá até 150 quilômetros de autonomia, custando 22 mil e 500 dólares. Após 100 quilômetros de autonomia, apenas 4 mil dólares mais caro do que o Ford Focus, o modelo 3 da Tesla. Em sua versão máxima, o modelo 3 irá de 7 a 100 em apenas 3.5 segundos, ao consumo de velocidade máxima, ao consumo de velocidade máxima de 210 quilômetros por hora. Vou fabricar logo em seguida uma chica fábrica, chica fábrica, uma chica fábrica da Tesla. Chica fábrica, bom, os carros são mesmo indíveis e as redes de abastecimento são ótimas. Um ótimo incentivo para que as pessoas comprem o seu carro elétrico. Rede de abastecimento em terra. Rede de abastecimento em terra. Tesla. Os carros da Tesla. Os carros da Tesla, os carros da Tesla, os carros da Tesla, os carros da Tesla são ótimos. Há clínicos, os carros são de muita gente. e a rede é participando de um ótimo incentivo para aquelas pessoas com seus carros elétricos. A estratégia tem dado certo, tanto que a Terra já tem uma marca de 300 mil veículos montados em 2018. Em 2018, a Terra já pode ter um recorde de 300 mil veículos montados. Mas a imagem da quantidade de baterias que eles utilizam nesse carro todo foi certo. Ela pensou que a Terra encabeçou mais um mega projeto, com um sucesso em tamanho que a Terra realizou mais projetos. Prevende que a Procura de Boupateria de Ionlídeo superaria rapidinho a oferta e geraria uma escassez ou melhor. Uma das hipóteses haveria disponibilidade, porém, um preço bastante elevado. Ela mostra que teve a ideia de construir a Chicafábrica 1, Chicafábrica do Mão. É a primeira das milhares Chicafábricas da Terra que veio por aí. Depois do... Depois do primeiro busco... Depois do primeiro busco recarga... Depois do primeiro... Reberececimento da Terra que veio por aí. Com um sucesso, tanto... Em fevereiro de 2018, 300 mil veículos foram vendidos. O incêndio vai criar uma Chicafábrica! Construir a parceria com a Panasonic inaugurada em 2019 de 2016, é lá que trabalha mais de 6.500 funcionários para aplicar partilhas cada vez mais paradas, devido a profissão em larga escala. Segundo processo inicial, a proximidade da chica fábrica pode reduzir em até 30% o preço dos componentes principais dos carros elétricos. O longo chica vai bem com a construção, são mais de 500.000 metros quadrados de área de consulta, 500.000 metros de área de consulta, 500.000 metros quadrados. O que vai ser a maior construção em espaço físico e consulta, continua a haver por 500.000 metros quadrados de área, a obrigação da chica fábrica. O que vai ser a maior construção, maior construção em físico espaço, continua a haver por 500.000 metros quadrados de área de consulta, a plena vapor, ela pode produzir bateria suficiente para 1.500.000 metros de veículos por ano. O que vai ser a maior construção, o que vai ser bastante considerável, tendo em vista que a produção de veículos da marca foi de pouco mais de 103.000 unidades. A meta era chegar a maior por 400.000 metros de veículos da cica fábrica. A meta era chegar a quase 500.000 metros de veículos da cica fábrica em 2018. Obrigado. 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 Os futuros projetos da Tesla. Em seguida. Os futuros projetos. Desde na época complicada da Tesla, não provava esforços para desenvolver novos veículos, não se deia agora, no momento em que são os tonos de mercados eléctricos que irão parar. Quais são as novidades anunciadas? E em breve deve ter mais coisas. Modelo Y. Após o modelo 1, 3, adiante o modelo S, modelo 3 e modelo X, vamos ao modelo Y. Carro 3 do modelo Y. A palavra 53X, já está formada pelos modelos atuais, mas vai dizer que você não concorda que ele ficaria bem melhor, escrita se fosse S, 3, X, Y. São os modelos já anunciados. O modelo já vapeado, modelo S, modelo 3, modelo X e o atual modelo Y. Pelo menos, é assim que pensa Elon. Chega o próprio modelo a ser lançado sem o modelo Y. E o melhor de tudo, nenhum suco com a palavra, mas sim que segundo Elon, o modelo Y será o carro que vai concretizar seu desejo mais fácil, um veículo elétrico acessível a todos. segundo Tesla, segundo Elon Musk, segundo Elon Musk, o modelo Y fazia um modelo de carro mais acessível a todos. modelo de carro mais acessível a todos. modelo de carro mais acessível. Elon, modelo Y mais acessível como modelo confortável, parado, super parado. Confortável, máxima velocidade, e para cima de um. Em maio de 2018, Musk disse que o modelo Y será uma revolução no modo, como se ele faz em carros. ele será construído a partir ele será construído a partir do modelo que compartilha muitos dos componentes do modelo 3. Isso para evitar etapas extras de desenvolvimento que podem atrasar o início da produção. Produção extra que deve começar no início de 2020. Você vai demorar dois anos para começar a produção do modelo Y. da Terra. Hoje, O maior problema Hoje. O maior problema para a produção do modelistas Hoje o maior problema para a produção do modelo é o espacios do espacios A maior preocupação para a produção do mundo O maior problema A proposta de produção desse modelo é o espaço, já que a gigantesca Tesla, a factory, que corresponde a 5 mil metros quadrados de espaço, já está lotada, montando os demais modelos. Ele só não revelou onde que será um novo local da construção, a construção da nova fábrica para o modelo Y. Rodster 2020, Rodster 2020, se lembre que o Rodster foi o primeiro carro construído pela Tesla Motors, o primeiro carro concretizado, Rodster, Rodster. Só que na época do Rodster 2000, Rodster 2006, esse será o Rodster 2020. Rodster 2020, Rodster 2020, o Rodster se desenvolveu na história das Tesla e nos carros elétricos, sem dúvida, porém, desde 2012, não é mais possível comprar uns 100 km, já que eles foram descontinuados. A partir do momento que o modelo Y começaram a ser comercializados, a partir de 2012 que o modelo Y começou a ser produzido e comercializado. Mais recentemente, surgiu uma boa notícia para quem sonha em um dia de uma explosiva da marca Tesla. A monta da transformação está desenvolvendo o novo Rodster 2020, como está sendo chamada, mas não cria a confusão com o motor ondeigo. Rodster 2020, será, irá, irá, está sendo, eh, produzido, para não convertir com o Rodster. Rodster 2020, com o lançamento previsto para, com o lançamento previsto para após o modelo Y, em 2020, em 2020, em 2020, obviamente, né, o Rodster 2020 será lançado, será lançado, ter um lançamento previsto para 2020, óbvio, após o modelo Y. As configurações do veículo assustam. 1.000 km de autonomia, 1.000 km de autonomia, 3 montitos elétricos, e ser assim, em apenas 1.9 segundos. Em apenas 1.9 segundos. Vai dizer assim, o que vai ficar mais rápido em aceleração do estado de temperatura até hoje? 1.000 km de autonomia, 2.000 km de autonomia, 3.000 km de autonomia, 3.000 km de autonomia, 4.000 km de autonomia, 4.000 km de autonomia, 4.000 km de autonomia, 5.000 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 km de Cheguei para a parte do transporte de cargas ainda se faz para o caminhão, não dá para salvar o planeta sem achar uma alternativa a ele, o Tesla sim é um caminhão semi-repoque de classe 8 totalmente elétrico, não se abriu a montadora em 2006, no posicionamento anual enviado aos investidores, o anúncio ao público foi em 16 de novembro de 2017, o primeiro caminhão elétrico, somada Tesla sim, o primeiro caminhão totalmente elétrico anunciado ao público em 16 de novembro de 2017, anunciado pela montadora em 2016 ao público em 2017, e mostra que a produção está prevista para começar já em 2019, quer dizer para o ano já comete a produção do Tesla sim. Neste anúncio dos protótipos foram mostrados, e mostra que o automóvel com o alcance será de mais de 200 km, que será permitido ir de 100 km em 5 segundos, com 15 segundos de caminhão similar com o do antes. O veículo será alimentado por 4 motores elétricos e guarda agressados no módulo 3 e em posicionar as diversas setores que permitirá a operação automóvel nas rodovias. Assim que o saldo é respectivo para os caminhões estiverem prontos e a de um modo automático. Também foi anunciado pela terra que a empresa iria desenvolver na instalação de uma rede global movida em energia solar chamada Megasharcer, uma rede global de movida em energia solar, a rede global, a rede global de uma movida em energia solar, similar ao a rede combustível, a rede combustível movida, recarregando as partilhas do motor elétrico, recarregando as partilhas do carro elétrico. Ao conectar os caminhões ali, marcar 30 minutos é autoeficiência para oferecer uma autonomia que maiores, nao em seguida corretas, a rede global do motor elétrico. Tem que ter construído uma situação de trabalho, uma carga de saúde, aclimação, tudo o que a gente numa média agressada fazenda, com uma equipe, ele manda mais no exemplo que a gente começa a serem de 80 minutos. Depois dao, o que tem uma bearing indica a uma o que tem uma coisa exibida entre nós? Tem uma pessoa linda hoje em uma imagem. Por isso que é uma pessoa que quando elas dizem que não tem uma situação de erro, tem um valor também, Em um artigo da PROMPEX, apesar de deixar a energia e patirias, disseram que a autonomia ao contrário do velhão é impossível utilizar a destita e acabar com as leis da física e a eficiência energética, quem está com a ração ainda não está para saber, mas nada é preciso que as minhas vendas já fossem feitas. Segundo artigo da revista, os veículos autônomos de Tesla, os veículos autônomos de Elon vai contra as leis da física e contra a eficiência energética, quem está com a ração nesta história? O que importa é que as primeiras vendas já foram feitas, a pesquisa é realizada anos depois. O expedito inicial surgiu ao mesmo dia em que o anúncio à empresa foi feita. O preço vai a reserva a um caminhão de R$ 0,00 em pré-venda de US$ 20,000. No final do primeiro quadro de mês de 2018, foi informado que mais de 2 mil reservas haviam sido feitas. de US$ 20,000. Em deles, deixavam o expedito de 120 unidades da UPS, a maior das fortalezas privadas dos Estados Unidos da América, e 100 unidades para Pepsi, entre outros nomes de quem já comprou os indústria da Coca-Cola e em 1924, sempre os Estados Unidos. 5,000 dólares só de reserva. Micro-únius, motor? De outros clientes, mais e três e é longo da parte, além da produção de carros, automotores e automotores. E seus modelos, produção de caminhões, micro ônibus, motodiscletas e etc etc e tal, eu não falo por aí, né? Plan de longa, eu não falo por aí, e não fica só por aí, os planos da Tesla ainda envolvem veículos de médio porte, picapes e micro ônibus de até 12 passageiros. O eliminamento da navegação autônoma e a criação de uma economia de compartilhamento no qual carros poderão ser utilizados por pessoas enquanto suas propriedades não estivessem usando. E para quem sonhava com motocicletas e para quem sonhava com uma motocicleta da Tesla mais nortida, mas deixou claro que isso não deixou de acontecer. Em relação a motocicletas não está nos planos de longa, o motivo é que ele provavelmente não quase morreu de apelado por caminhão quando tinha 17 anos e andava de moto. Por isso que ele não está fora dos planos de longa, construção de motocicletas, porque ele foi quase, quase foi atrapalado aos 17 anos por caminhão. A Tesla Wonka e a Tesla Power Well A Tesla Power Well A Tesla Power Well A Tesla Power Well A previsão de mais fábricas do Eiffel é imensível que a Tesla não pretende ficar apenas um dos carros. Não concorda a quem entra a Power Power, uma barriga para ser instalada em sua casa. A Tesla não para por aí. Vem aí a fabricação de barrigas. Uma barriga chamada Powerwall da Tesla e não é fico de linguagem, não. O Powerwall é uma bateria que é instalada diretamente na parede da sua existência. Usa o desenvolvimento remonta a 2012, quando alguns poucos protótipos foram disponibilizados para clientes sociais selecionados onde os resultados foram resultados tecnológicos. Até fim de vocês economiam uma necessidade em alguns casos. E a produção começou o lançamento de baterias domésticas que ocorre em abril de 2015. O Powerwall da Tesla, a produção de baterias que você está lá de casa, você pode ter um ganhamento de 20% da sua energia, em alguns casos. E a produção começou o lançamento começou em abril de 2015. A sua tecnologia e modo de operação não tem muito mistério. Eles armazenam energia para uso de rede doméstica, assim como uma bateria de seu smartphone e uma caixa de energia que alimenta o aparelho. Em resumo, a Powerwall ainda mais, nada mais é do que uma bateria de inolítio cantona. Quer dizer, Powerwall é uma bateria de inolítio, uma bateria comum de inolítio, recarregável de um modo gigante. Powerwall pode ser usado ainda como um estoque de energia convencional. Em alguns espaços dos Estados Unidos, por exemplo, o preço da energia é calculado todo mês. E sendo assim, o torno de Powerwall pode ser usado a bateria para puxar a energia da rede, dependendo de quantas Powerwalls você tiver em sua casa, e qual for o tamanho e consumo da receita. Uma bacão de semana, assim mesmo, você é anotado, pois a energia será garantida. A autonomia da bateria é de 14 kWh, enquanto o pronecimento continua, fica na classe 6 do 6 kWh. Aqui é a bateria. Aqui é a bateria. Aqui é o T ça. E como é a bateria. E como é a desesperada, assim como os carros, o Powerwall, o Powerwall, o Powerwall pode ser controlado através de smartphone, no aplicativo que eles encheram no aplicativo que eles cheganos e tudo é possível monitorar a estação 24 horas por dia. Eu escolhi se quer, se a energia armazenada, a energia privada, se quer captar e armazenar, etc. Ele ainda me dá alertas de dias nublados à frente, para que você possa se programar. Quando o tempo fecha, a bateria alerta, vou tendo você programar. Antes de que aconteça. O instável mais para a popularização ainda é o preço do serviço. Nos Estados Unidos, um pavão de 14 kWh de capacidade custa 5.900 dólares, mais 700 dólares de madeira de suporte, cada postibulações recentais, mais uma instalação que pode variar de 800 a 2.000 dólares. E nem pense em paratear a instalação caso fosse um anexito da pátria negra. A Powerwall só pode ser instalaida por pessoal certificado pela técnica. São pessoas autorizadas pela terra que podem instalar uma Powerwall em uma residência. E para quem deseja se tornar diferentes conteúdos, é recomendado que instale os panéis de anexo solar da SolarCity, empresa fundada pelo primo de Musk, na qual ele também é céu. A silêncio é adquirida pela própria Tesla. E essa é a história da Tesla Motors, Tesla Motors, como ela começou e... Até os seus próprios finais, o seu sonho de consumo de Elon Musk, o fundador da Tesla Motors. E aqui termina mais um para o canal InfoTag. Tenha um joinha, compartilhe o Gurt e tchau.